Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre indispensáveis. Mais uma vez, esta é toda uma série que já fizemos aqui no canal. Já fizemos indispensáveis gerais de beleza, tipo 10 indispensáveis de beleza. Já fizemos 10 indispensáveis de maquilhagem, já fizemos 10 indispensáveis de cabelo, já fizemos... por acaso não sei se já fizemos de skincare, maybe, não tenho a certeza. Hoje, no entanto, vamos falar de 10 indispensáveis de corpo, cuidados de corpo. Todos estes produtos já apareceram aqui no canal em algum momento e eu aqui vim trazê-los todos juntos para falar-vos dos meus essenciais. Se eu só puder ter 10 produtos de corpo seriam estes. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, o primeiro produto não é surpresa nenhuma, vocês já sabem que eu uso Wild há anos e esta parte do vídeo é em colaboração com o Wild. Eles enviaram as novas cases de edição limitada de Maio, que são da Pequena Sereia. Temos a nova case de Pequena Sereia. Isto é em colaboração com a Disney, eu acho que é por causa do novo filme da Pequena Sereia. Então temos este ou a opção, para quem não quer esta, que é tão fancy. Têm também a Aqua Case. Têm o novo cheiro de edição limitada, já sabem que eles estão sempre a lançar cheiros de edição limitada. Todos os meses lançam um cheiro novo. E este mês, em colaboração obviamente com as novas cases, esta aqui por acaso não é nova, esta aqui já existe há algum tempo. Esta aqui é nova, mas são as duas alternativas em colaboração com a Disney. Lançaram também o cheiro Oceanisse, que eu vou ficar revoltada quando descontinuarem isto, porque este cheiro é perfeito para o verão. Sinceramente, Wild, se estão a ver este vídeo, pelo amor de Deus, ponham isto permanente. Este cheiro é brutal. E têm então, já sabem, o meu código, a Wild, que dá 20% de desconto em tudo, que é RitaWild20, eu vou deixar aqui em baixo. E já sabem que eu amo Wild. A Wild é sempre um essencial de corpo, eu falo constantemente, mas porque é o único desodorizante que eu uso há 3 anos. E é engraçado que eu todos os dias recebo mensagens de malta, seja pessoas que eu conheço mesmo pessoalmente ou seguidores desse lado a dizer Rita, finalmente experimento a Wild, falas há anos, decidi experimentar e adorei. E é tipo, já, é boa e fixe. Para além de ser, obviamente, uma escolha mais sustentável de se comprar a case e ter, obviamente, os refills que são feitos em cartão e não ter alumínio nem nada. Essencialmente, para mim, esta troca foi por não ter alumínio e não ter álcool e ter, acima de tudo, ingredientes naturais que não fazem irritação nem têm químicos que são prejudiciais à nossa pele. Eu fazia muita alergia a desodorizantes químicos com alumínio e com álcool e mesmo os que não tinham alumínio e álcool, eu não fazia alergia e depois não funcionava e ficava a cheirar mal. E este é, literalmente, o único desodorizante que funciona em mim. Eu não me vou calar, lamento. Acho que não vou encontrar nada tão bom e, enquanto não encontrar nada tão bom, vou-me ouvir falar do Wild, que eu adoro. Temos que falar dos foliantes corporais. Isto pode-se complementar e por isso é que vem logo a seguir. Porquê? Porque eu acho que para uma axila estar bem saudável, bem cheirozinha e bem lisinha, temos que ir fazendo esfoliações. Obviamente que a esfoliação não pode e não deve ser só nas axilas, devemos esfoliar o corpo todo, mas eu especificamente sinto a necessidade constante. Para termos aquela axila lisinha, bonitinha, limpinha, convém ir fazendo uma esfoliação, não só por causa das manchas, tipo a axila a gente fica mais escura, mas também para ficar mais lisinha e parece que deixa de produzir tanto suor. Estes são os foliantes, são dos meus esfoliantes favoritos de corpo, eu obviamente uso também para as axilas, mas uso no corpo inteiro. No corpo inteiro eu devo dizer que sou um bocadinho mais esquecida, eu vou mais ao esfoliante corporal antes de fazer um autobronzeador e já lá vamos falar de autobronzeadores como indispensáveis. Mas estes são os meus favoritos. Estes são os mais hidratantes, tenho duas alternativas aqui neste caso. Estes para esfoliar super bem a pele toda do corpo e deixá-la hidratada. E depois tenho também o Sandstone de Lush que já falei mil vezes no canal. É tipo uma barra de esfoliante que limpa o corpo e ao mesmo tempo esfolia, mas este já é mais agressivo, já é mesmo... É bastante abrasivo, vocês estão mesmo a esfoliar e parece que têm tipo uma lixa, mas se fizerem tipo uma esfoliação muito, muito agressiva, Sandstone. Ou então este que também... Estes da Frank Body também são bem intensos, mas como têm um quase... Isto é quase um granulado. Eu neste caso estes estão fechados, mas eu tenho sempre um destes no banho. Isto é quase um granulado que vem numa saqueta. Tem também um óleozinho. Uns têm óleo de coco, outros têm óleo de... Sei lá. Têm vários óleos diferentes. O esfoliante, para além de solto e intenso, também tem esse óleozinho que vos deixa um filme de hidratação na pele. Ou seja, é tipo um dois em um, esfoliante e hidratante para o corpo. Fazem isto no banho. Este especificamente foi um kit com três pequenos, mas vocês também têm os tamanhos grandalhões que são gigantes. Não é o que é fantástico. Acho que é uma coisa que funciona, por acaso não tenho a certeza, mas eu vou ver e deixo o link em baixo na descrição. Esfoliante de corpo é sempre um essencial de corpo. Depois do banho, isto está assim um bocado pela ordem, depois do banho temos as opções de hidratar o corpo. E é assim. Temos aqui das duas uma, duas opções, isto para todos os gostos. Eu tanto vou, e eu aqui sou um bocado dúbia porque eu tanto vou, para uma opção como para a outra. Temos as manteigas corporais intensas, ricas, mesmo gordurosas, nutritivas, que deixam resíduo, aquela sensação mesmo de manteigada, cocooning, papel mais extra seca e no inverno para sentimos mesmo aquela sensação de pele protegida, com aquela película. Assim a ser na mesma intensa. Tenho duas opções para esses tipos de texturas. Tenho obviamente as Soap & Glory Body Butters. Esta especificamente é na Uma No Dry, não é o meu cheiro favorito. Aliás, só tenho esta porque literalmente deixei para o último, porque eu encomendei as manteigas corporais todas da Soap & Glory e esta como foi a que eu gostei menos do cheiro. Eu já tinha usado as outras todas várias vezes e esta encomendei às sérias porque pensei, ah, eu gosto de todas, tipo, também vou gostar desta. É um bocado injetiva, devo confessar. Esta colof, não é colofruti, é colofruti sim. As manteigas corporais da Soap & Glory são maravilhosas, vocês encontram tanto na Makeup Beauty como na Primor. Tem, no outro espectro também, extremamente rico, hidratante, nutritiva, cena toda assim mesmo, cocooning. Tem também as manteigas corporais da Body Shop que eu falo há anos, anos, anos. Eu, neste momento, tenho ido mais para estas, única e exclusivamente porque eu adoro os cheiros, tipo, a Righteous Butter adoro o cheiro, a Sugar Crush adoro o cheiro, e então tenho ido mais para estas da Soap & Glory por causa dos cheiros. No entanto, quando chega ali a Setembro, Setembro-Otubro e sai aquela manteiga corporal da Body Shop que é de Pumpkin, Vanilla Pumpkin, oh meu Deus, é a melhor manteiga corporal abonilhada, abóbora, cenas que existe. Quarto essencial de corpo que são os hidratantes mais leves. Temos aqui para toda a gente e eu própria, devo dizer que são indispensáveis porque eu nem sempre vou para estas manteigas. Eu vou mais para estas manteigas no inverno e no verão preciso de umas coisas, umas texturas mais leves, mais em gel, mais refrescantes, de rápida absorção, só porque eu não gosto de, com o calor, estar com uma coisa muito rica em cima de mim, tipo, meio gordosa, assim, quente, e depois vou para o sol e começo toda a escorrer e a suar e é, tipo, nojento. Portanto, para o verão ou para a altura de mais calor, gosto de ter texturas levezinhas e tenho duas opções mais uma vez. Neutrogena Hydro Boost Body Gel Cream. É da linha Hydro Boost, é altamente hidratante, tem ácido hialurónico. É para a pele normal a seca, não se enganem, porque ser hidroboost e de rápida absorção, pensam que é, ai, a pele seca não vai ter hidratação suficiente. Desenganem-se, porque isto dá alta hidratação, mas absorve instantaneamente. Foi o que eu apliquei hoje, já apliquei para aí há duas horas, mas estão a ver, está sequinha. Nada, nada, não tem resíduo absolutamente nenhum, mas hidrata intensamente a pele. Ou vou para um destes, ou vou para os Body Yogurt da Body Shop. Body Shop tem produtos tão bons, principalmente para o corpo. Os iogurtes corporais são leves, gelatinosos, têm cheiros maravilhosos também e absorvem instantaneamente na pele sem deixar resíduo nenhum. Eu prefiro os Body Yogurt, porque eu tive estes dois em simultâneo, agora já não tenho o Body Yogurt, como estão a perceber, porque eu gostei. Falando ainda em hidratação de corpo, um condicionador de corpo que para mim é um essencial. Eu sei que obviamente eu já vos dei as manteigas corporais e os géis fininhos para ir adaptar o corpo, mas se vocês gostarem de fazer a vossa hidratação no banho, não há nada como isto. E isto é um produto que eu compro há anos, on and on. Pelo menos há 10 anos. Claro que não o tenho sempre, porque quantos produtos de corpo é que eu preciso? Respondam, não respondam. Vou tendo, vou experimentando outros produtos, volto a comprar este. E isto é um ciclo vicioso, porque este produto é viciante. E eu voltei ao vicioso este ano, comprei, eu nunca tinha comprado este tamanho tão grande, isto é 500 gramas. É gigante, vai-me durar uma vida. Eu normalmente comprava ou também, sei lá, 100, 200 gramas, por aí. E duravam-me séculos, este 500 gramas. Uma eternidade. Não é barato. Estes Rose Argan da Lush são maravilhosos, mas não são nada baratos. No entanto, meu Deus, isto é um creme corporal rico, mas sem deixar qualquer tipo de textura ou resíduo. E vocês aplicam isto no banho. A seguir a lavarem o corpo, ainda com a pele molhada. Peguem um bocadinho de Rose Argan, passem no corpo inteiro, deixem atuar um minuto e é só passar com água para tirar o excesso. A pele fica completamente hidratada, como se vocês tivessem aplicado a manteiga corporal mais hidratante da vida. Com um cheiro a óleo de argão absolutamente maravilhoso. Ele tem óleo de argão castanho do Brasil, infusões de folhas ciprestes e vagem de baunilha. É uma mistura de cheiros absolutamente divina. A sensação é maravilhosa, é super rápido. Quando eu não tenho tempo para estar a esfregar-me, seja com gel ou com uma manteiga corporal, eu vou para isto. Vou sempre saltitando entre estes e este continua a ser um essencial. Vamos falar de autobrasador. É um produto que eu tenho fases. A verdade é que eu tive aí uns anos em que utilizava-o constantemente. Eu não passava a ser autobrasador. E este ano, o ano passado já fiquei mais calminha. Este ano então estou super calma. Se eu vos disser que eu autobrasador de rosto eu uso sempre, porque a minha cara fica tipo escoálida. Mas eu não apanho no verão sol de todo na cara. Vocês não estão a perceber que eu para além dos protetores celulares que uso constantemente, eu vou para a praia e tapar a cara com uma t-shirt ou com qualquer coisa. Portanto, a minha cara não vê o sol. O corpo já é um bocadinho diferente. Eu uso protetores, mas vou ganhando um bronze. E ele vai perdurando de ano para ano. Parece que eu vou ficando cada vez menos clara, embora continue a ser muito clarinha. Mas isto é o meu tom sem autobrasador neste momento. E eu só fiz um dia de slide and splash este ano. E devo-vos dizer que eu ando a afastar-me um bocadinho dos autobrasadores do corpo. No entanto, eu usei-o há cerca de 3 semanas. E voltei-me a lembrar porque é que eu era tão viciada. Será que vou voltar a implementar isto na minha vida constantemente? É provável. No entanto, trago-vos o meu favorito para quem desse lado está na fase de vício de autobrasadores constante. Percebo, já estive aí e provavelmente voltarei. Este da U10, eu já as metem tantos, meu Deus. Eu disse que ia fazer um vídeo de autobrasadores e eu acabei por nunca fazer. Arrependo-me, já devia ter feito esse vídeo há que séculos, mas posso fazê-lo ainda. Eu comprei na altura no Look Fantastic. Eu tenho visto que ela está sempre escutada ultimamente. Portanto, acho que vocês vão ter que comprar no outro site. Eu não sei se o Beauty Bay ou o que ela do Beauty tem. Eu vou ver na net e deixo-vos o link aí embaixo nos comentários. Na descrição, aliás. Mas este U10, eu comprei na altura porque a Jamie Genevieve estava sempre a falar e eu pensei Ela só fala de coisas boas, eu tenho que experimentar e é, na verdade, incrível. Este é o Turbo Mousse Self-Ten Mousse. E é o pH Balanced for Ultra Dark Color Payoff. E este cheira a Cherry Almond, mas também havia de jasmin. Tem cheiros muito bons. Claro que ao fim de muitas horas vocês já estão com aquele cheiro meio torresmo de autobronzeador que é péssimo. Mas inicialmente tem um cheiro bom que não é comum com os autobronzeadores. E eu gosto deste especificamente porque a cor fica muito bonita, muito natural. Nunca fica com a pele com uma sensação seca nem manchada. E é muito customizável, ou seja, se vocês aplicarem durante, tipo, acho que é duas horas. Ele diz aqui, uma, duas horas para um Golden Glow, duas, três horas um Sun Kissed Tan. Três horas para um Tan mais Golden e mais de oito horas para um Ultra Dark Tan. Eu normalmente durmo com isto e acordo, tipo, escuríssima, mas é lindo. E ele desvanece muito, muito bem, não é daqueles que vai desvanecendo e deixando-vos às manchas. A única zona que fica assim um bocadinho manchada às vezes em mim é aqui o peito, mas eu tenho a zona do peito muito a seca. O resto desvanece super naturalmente e, tipo, não se percebe que eu estou a ficar sem autobronzeador. Adoro. É o melhor de todos que eu já experimentei, tanto em termos de cheiro, como em termos de cor, como em termos de duração e a maneira como desvanece. O meu favorito. Passemos então a perfumes. Claro que eu não podia fazer um vídeo de indispensáveis de cor, sem falar de perfumes, não é? Tipo, eu adoro perfumes. E posso fazer, eu não sei se vocês querem, eu fiz o ano passado e acho que no anterior o meu vídeo de perfume collection, portanto, a minha coleção de perfumes. E já está a fazer mais ou menos um ano desde que eu o fiz, portanto, se quiserem que eu faça de novo, eu posso fazer. Eu sou uma apaixonada de perfumes, tenho imensos. Posso pôr aqui o vídeo para vocês verem a minha coleção toda de perfumes que eu fiz o ano passado. Devo dizer que estes são os meus favoritos de momento. Este é o número 1. Já falei dele várias vezes aqui no canal. Mais ou mais, é lá. Réplica Matcha Meditation. Tem notas de chá, matcha, chá verde, baunilha, madeira. É maravilhoso, também tem chocolate branco, refrescante, meio seco por causa do matcha, mas ao mesmo tempo meio adocicado e meio amadeirado. É muito, muito bom, muito fresco e lá está. O meu tem um ano e já está assim e eu já estou naquela fase em que estou a poupar-lo porque é o meu cheiro favorito de sempre. Em termos de dispensáveis de perfumes, este seria o número 1. No entanto, o número 2 seria este, que também é um padrão, não é? Eu adoro cheiros a chá e adoro bebê chá. E este, então, é o Armani Privé Té Yolong, que é a base de chá outra vez. Não sei, eu adoro o cheiro a chá. I don't know. Este, especificamente, faz-me lembrar o Japão. Embora, quando eu fui ao Japão, há 5 anos atrás, não existia este perfume. Portanto, eu não sei porque é que isto me faz lembrar o Japão. Mas eu depois percebi, quando fui ler as notas e as histórias por trás deste perfume, que é inspirado nos lobbies de hotéis do Japão. Captaram muito bem a essência porque este perfume não existia quando eu lá fui e quando eu o senti, eu parece que viajei para o Japão. Portanto, está muito bem retratado. As notas principais dele é chá preto e chá verde e é muito refrescante. Um dos dois indispensáveis. Este é o número 1, este é o número 2. Depois, temos que falar de cremes de mãos. Meu Deus, eu sou aquela pessoa que mete o creminho de mãos antes de se deitar e dorme. Há T-Rex para as mãos acordarem macias, suaves e sem sinais de idade. Porque, como eu já disse várias vezes aqui no canal, as primeiras zonas onde se vê a idade, onde notamos sinais de idade, é a volta dos olhos, o pescoço e as mãos. É muito fácil olhar para as mãos ou para o pescoço. O meu pescoço não está tão bem tratado, coitado. Mas isto são rugas de eu estar sempre ao telemóvel e então não há retinal que safa. As mãos, no entanto, meu Deus, todas as noites, eu não me deito sem pôr creme de mãos. E estes são os meus sofridos. Neste momento, eu estou mais a viciar neste e é mais barato, mas este também é maravilhoso. Por acaso, eu acho que eles são os dois muito em conta. Este tem 75 mil litros, no entanto, e este tem 125, mas este também é um tamanho pequeno. Eu amo as duas. São um bocado diferentes, sinceramente. Eu ando é mais viciada neste, mas é porque é novidade. Eu acho que quando as minhas mãos estão muito, muito, muito secas, este acaba a precisar um bocadinho mais balsâmico, digamos assim, embora ele hidrata e absorve instantaneamente. Mas eu gosto muito dos dois e, portanto, olha, nem sei como escolher. São ambos bons, têm ambos. Também, por acaso, acho que este só é também pequeno, mas este também tem também pequeno e são os dois baratos. Falando de essenciais, que é este vídeo todo, ou indispensáveis, eu já não sei que nome é que eu lhe vou dar, mas eu acho que é indispensáveis. Indispensáveis é o que eu pus ali. Então, há momentos em que a nossa pele está mal, não é? Todos nós já passámos por momentos em que a nossa pele está tipo, help, certo? Eu já tive esses momentos. Em termos de corpo, acima de tudo, eu tive uma... E é este exemplo que eu vos vou dar porque é o melhor de todos. Houve qualquer coisa que eu pus nas minhas axilas há cerca de dois anos e eu fiquei com as axilas assadas. Mas quando eu vos digo assadas, era o ponto de eu não conseguir abaixar os braços. Eu, durante uma semana, andava assim porque se eu baixasse os braços e a parte de cima da axila tocasse na de baixo, eu morria de dores. Vocês não vão perceber. Assado, assado a arder. Uma sede inexplicável. Até hoje não sei como é que isso aconteceu, nem porquê. Lembro-me que foi no mês de maio, portanto, olhem, estamos no mês perfeito para falar disto. O que é que me salvou na altura? Cicaplast da La Roche-Posay, que é um bálsamo reparador calmante. Isto para zonas que vocês estão a pedir socorro, seja de secura, de irritação, sejam cicatrizes, seja o que for. O Cicaplast é maravilhoso. Tem outra alternativa. Se quiserem uma textura mais gordurosa, que tem duas opções um bocadinho diferentes. Este é mais calmante e reparador. Este é mais altamente hidratante. Portanto, quando é uma cena de estou extra seca, tipo o cotovelos extra secos ou o nariz extra seco ou o que for, vem ler da Skin Food o clássico, que é Rich Intensive Skincare for Face and Body, para pele extra seca. É brutal. Se querem uma coisa que querem mais primeiro calmar, vão para o Cicaplast de Bombe B5. Isto é mesmo maravilhoso. Tem 5% de Panthenol. Madecosocine. É um sexto das coisas. Mas ambos são maravilhosos para a pele em SOS. Em SOS de seca, eu iria para o Vila da Skin Food. Em SOS de irritada ou feridas, cicatrizes, irritações, se ficarem com as axilas assadas. Isto é maravilhoso. São dois essenciais que lá está. Eu acho que tem que estar sempre na nossa coleção porque nós nunca sabemos o que é que nos vai acontecer à pele e estes podem ser os salvadores da pátria. Ok. E por fim, o meu último. Eu sei que para algumas pessoas vai ser um bocado inútil. É assim, se vocês não tiverem histerias com o que se preocupar, primeiro é assim, são sortudos. Gostava de viver na vossa pele um dia porque eu tenho histerias desde sempre. Eu cresci muito, eu tenho 1,70m e foi do nada. Eu aos 12 anos tinha tipo 1,40m e tal e de repente aos 14 tinha 1,70m. Portanto, eu fiquei com boas histerias. E entretanto, já tive várias fluxações de peso e também já ganhei boas histerias por causa disso. Portanto, eu tenho que ter sempre essenciais para as histerias no meu regime de corpo. No entanto, se vocês não tiverem histerias, se calhar um essencial de corpo para vocês poderá ser, por exemplo, um anticellítico. A celulite não me chateia muito, quer lá saber, as histerias chateiam-me um bocado. Então, eu tenho sempre um destes produtos ou o B.O.L. Este aqui eu estou a falar dele porque é o que eu tenho agora estilo B.O.L. Mais parecido, mas eu normalmente vou alternante entre ou 1% de retinol ou um B.O.L. para as histerias. Acho que, em termos de efeitos, eu sinto mais com o retinol 1% do que com o B.O.L. ou este que é tipo dupe do B.O.L. que é o Revox Anti-Cellulite Oil. Ele especificamente diz que é para celulite. Mas eu acho que ele vai um bocadinho para os dois. Qualquer um dos dois, ou o B.O.L., para mim, são essenciais, principalmente para as histerias. Eu só ponho na zona das histerias para dar elasticidade. No caso dos B.O.L.s da vida e deste Revox, é para dar mais elasticidade à pele e dar alta hidratação à pele, para a pele não rasgar, digamos assim. E este aqui é mais para reparar. Portanto, eu vou utilizando os dois. Porque tem os dois efeitos um bocadinho diferentes, mas são específicos para a mesma coisa. Este aqui é para não voltar. Este B.O.L. eu uso constantemente para não voltar a ter histerias ou não aparecerem novas. E este aqui eu vou utilizando para tentar tratar o máximo possível as histerias que já lá estão. Numa noite, tento tratar as que já lá estão. Na noite seguinte, tento que não apareçam mais. É assim, eu acho que também as histerias não aparecem assim só de eu existir. Mas sei lá, tipo, eu vou utilizando estes produtos. Acho que são essenciais. E lá está. Se vocês tiverem histerias ou solite, poderão querer, se calhar, alternativas. Ficam aqui outras sugestões. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como é óbvio, vocês não precisam ter estes produtos todos que eu falei aqui. Isto são só o meu top de top de top. O crème de la crème dos produtos de corpo. É para se vocês querem algumas sugestões de cuidados de corpo. Eu deixo-vos aqui os meus favoritos. Desde o Dodorizan. Cremes, gel cremes, condicionadores de corpo, esfoliantes, auto-bronzeador, perfumes. Cremes de mãos, cuidados anti-solidíticos, histerias, etc. Embora isso é tudo um bocado efeito placebo, muitos deles. E, obviamente, reparadores para SOS na nossa pele. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber as vossas sugestões de produtos de corpo em baixo nos comentários. Quero sei que são os vossos favoritos. Seja qual for a categoria, quero saber pelo menos um dos vossos indispensáveis de cuidados de corpo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.